Há 12 anos a empresa Musa produz frutas desidratadas. Nesse tempo, o empreendimento, que conta com 5 funcionários, cresceu. Mas a grande mudança veio em 2010, com a ajuda do edital Senai Sese de Inovação. O edital oferece apoio tecnológico e de consultoria para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. O objetivo é estimular o desenvolvimento de processos, serviços e produtos inovadores para a indústria, como essa barra de frutas. Ao invés de uma barra de cereais comum, uma barrinha com 4 frutas diferentes e granola. O Senai ajudou em todo o processo, na criação do produto, embalagem, certificação de qualidade e até no plano de divulgação. A empresa, por sua vez, se comprometeu a investir mais. O resultado? A nova barrinha hoje é o carro-chefe. O faturamento cresceu 50%. A Musa ficou conhecida em todo o Brasil, vários estados, através do site viram produto. E pelo fato de ter o nome do Senai por trás, né, então divulgou bastante, dá aquela credibilidade no produto. Indico para qualquer empresa, desde pequena, grande empresa, né, principalmente os pequenos, né, para ter a oportunidade que eu tive. Nesta outra fábrica, em Bela Vista de Goiás, a inovação foi na forma de apresentar o produto. Se antes a produção era apenas de galões de 20 litros, hoje há uma grande variedade de embalagens. Com a ajuda do edital, a empresa desenvolveu uma linha de garrafas d'água de olho no segmento infantil. O grande diferencial do produto é a tampa-copo. Prática e simples, a garrafinha tem conquistado o mercado. A demanda é maior para festas infantis e farmácias. Mas, para este ano, a ideia é chegar a hipermercados e redes atacadistas. Sem essa parceria do Senai, eu acho que a gente não teria essa possibilidade e nem a viabilidade de executar esse projeto. Porque o Senai forneceu para a gente 80% do financiamento desse projeto. E foi de suma importância para a empresa estar fechando essa parceria. E foi de suma importância para a empresa.